Música A gente tá falando em decisão, falamos em decisão até agora e teve mais uma, né? O veterano aqui, quem passa e quem continua, quem vai pra semifinal e quem fica fora. O Basal, que é um dos jogadores mais importantes do Pantera, tava bravo o Basal, pra um jogo 3x1, vocês tomaram o empate, vocês estão de sacanagem, né? Um abraço, bom dia. Bom dia, acho que você definiu bem, 3x1, tomar o empate faltando 10 minutos, é sacanagem, faltou maturidade, faltou um pouco de raça, é inadmissível. Deixar o Lehmann jogar? Não, inadmissível, o erro do, tomamos um gol ainda com a bola rolando, mas um gol de bola parada ali, primário, não pode acontecer, faltando 3 minutos pra acabar o jogo, inadmissível. Mostra o nível do campeonato, é um campeonato disputadíssimo, né? Ah, disputadíssimo, o time deles jogava pelo empate, a gente fez 3x1, é saber segurar, né? É saber segurar, a bola corre, solta a bola, mantém a calma, destruturamos, pagou o preço. O Pantera só acompanha agora, né? A gente só acompanha, só ano que vem, triste, triste realidade. O Adal tá chateado, né? Você tá feliz da vida, né, cara? Porque uma reação dessa, uma virada, diante de um time também de qualidade, que abriu 3x1, né, cara? Vocês foram buscar o resultado, acreditaram até o final, parabéns ao CEPROM. Obrigado, Semedo. Obrigado aí pro Neto, jogou pra caramba. Mas, cara, a gente correu atrás, viu? Eles fizeram 2x0, aí a gente fez 2x1 ali, a gente achou que ia fazer, ia empatar o jogo, eles fizeram 3x1 no contra-ataque. E aí a gente foi meio kamikaze, né? Tiramos o zagueiro, deixamos o zagueiro no mano aqui, apertamos eles lá e conseguimos fazer 1x2, empatamos. O empate era nosso, a gente tinha a melhor campanha. Bora pra semifinal. O Guilhermeão tá mascarado, não quis falar, né? Foi bem no jogo hoje. Tá mascarado, é que ele ficou provocando o adversário, ele achou melhor sair de fininho. E agora muda um pouco, né? Porque é decisiva mais uma vez, não tem esse negócio de empate, né? É vitória ou até prorrogação se empatar e ter transmissão ao vivo também. Aí a rapaziada pode cornetar muito, hein? Bastante. Agora é semifinal, não tem vantagem, tudo aquilo que foi feito, que a gente tinha vantagem hoje não tem mais, tem que jogar pra ganhar. E agora vai pro deck, né? E agora vai pro deck, merece, mais que merecido. Parabéns, velho, um abraço, parabéns. Até a semifinal estaremos juntos. Um abraço, parabéns aí. A gente vai estar junto e acompanhando também, né? Um abraço pra você aí, tá aí o Pantera, tá fora, empate era da equipe do CEPROM e acabou empatando em 3x3, um jogão de bola aqui e agora tem mais nas semifinais aí de competição. Valeu, galera. A gente tá de volta já já, hein? E aí 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 E aí